Procurei trazer para vocês algum aspecto mais prático, até pelo tema dessa palestra, desse painel, e fui convidado, então, para falar da aplicação do novo CPC no TRT. Então, só para lembrar, vocês já conhecem, do artigo 769 da CLT, que o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas deste título. Eu sempre, na docência e na advocacia, fui meio contra de utilizar o CPC, raramente utilizava o CPC nas minhas petições, teria que o processo de trabalho estava muito bem servido com as suas normas, mas, aos poucos, isso aí está sendo ultrapassado e, realmente, há necessidade de colocar o CPC na vida do direito processual do trabalho. Em razão do novo CPC, o TST editou uma instrução normativa, de número 39, através da resolução 203, no dia 15 de março de 2016, e dispõe sobre normas do Código do Processo Civil, de 2015, aplicáveis e inaplicáveis na justiça do trabalho, no direito processual do trabalho. O artigo segundo coloca o que não se aplica ao processo do trabalho, e o artigo terceiro o que se aplica, depois também o quarto, o quinto, ele vai colocando o que é aplicável. O que tem de interessante aí no nosso TRT? Quais são os temas mais polêmicos da aplicação do novo CPC ou não? O mais, que eu entendo o maior de todos, é a questão do depósito recursal e até mesmo das custas processuais. Só fazendo uma revisão do conceito de depósito recursal na justiça do trabalho, ele não tem natureza de taxa de recurso, o depósito recursal é uma prévia garantia do juízo que pressupõe condenação pecuniária ou executória. E fundamenta no artigo 899 da CLT, o que não tem muito fundamento, ele só diz que vai ser feito na conta do Fundo de Garantia do Empregado, mas a maior regulamentação do depósito recursal é na instrução normativa número 3 do TST e também nas súmulas e o Jotas do TST. E destacar também, a súmula 426, a obrigatoriedade de fazer o depósito recursal na guia GFIP. Então, muitas vezes vamos encontrar uma deserção do recurso em razão de ele não ter sido feito na guia GFIP. A súmula 245, só para lembrar, o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. E a questão da guia GFIP está aí. Obrigatoriedade. Nos dissídios individuais, o depósito recursal será efetivado mediante a guia de recolhimento da FGTS, informações previdenciárias, a GFIP. nos termos... Pulou um... É admissível também fazer esse depósito em guia judicial, vinculado à vara do trabalho, ao processo. Mas chamar atenção para o assunto principal do preparo na Justiça do Trabalho, da aplicação do novo CPC, é essa OJ 140, redação antiga, ela já mudou recentemente. O que entendia a Justiça do Trabalho e o TRT de Santa Catarina? Depósito recursal e custas, diferença ínfima. Ocorre deserção do recurso pelo recolhimento insuficiente das custas e do depósito recursal, ainda que a diferença em relação a centavos seja ínfima. Então, o depósito recursal, que todo ano, no mês de agosto, tem a sua alteração, 1º de agosto, se o advogado fizer o recurso ali no dia 30 de julho, 31, ele vai pegar o valor antigo, mas se o prazo recursal está passando ali para dia 1º e dia 2, fez o depósito, fez o recurso do dia 1º, o depósito recursal teria que ser pelo novo valor. Então, sempre nessa mudança que ocorre todo ano, há problemas do depósito recursal ser feitos pelo valor antigo, ou até mesmo sem fazer os centavos necessários, e ele sempre foi considerado deserto. Depois nós vamos ver a nova redação da OJ 140. Sobre as custas, só lembrando, na fase de conhecimento e de execução, a fase de conhecimento é 2% do valor e tem que ser depositado também para recorrer no prazo do recurso. Na execução não tem qualquer divergência, as custas são pagas ao final e é feito de acordo com uma tabela. Então, o problema de deserção e da aplicação ou não do novo CPC em relação ao preparo refere-se ao depósito recursal e às custas na fase de conhecimento. Na fase de conhecimento, então, é 2%, está ali. E o parágrafo primeiro, no caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. Então, entendo que, pela súmula 245, que o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso e também com base no 789, parágrafo primeiro, sobre as custas, não haveria como aplicar o novo CPC ao processo do trabalho em razão desses dois fundamentos e também da OJ 140. E aí tem algumas decisões do TRT, qual é o entendimento do TRT recente deste ano? Deserção, justiça gratuita, de acordo com o artigo 14 da lei 5584, barra 70, aquela que trata dos benefícios da assistência judiciária. A justiça gratuita destina somente ao empregado que declara isso hipossuficiência. Portanto, é deserto o recurso ordinário interposto pelo empregador sem a comprovação do recolhimento do depósito recursal e das custas processuais. Tem mais uma aqui. Deserção. A existência de arresto de bens em autos diversos não afasta a deserção do recurso interposto sem comprovação recursal e recolhimento das custas processuais, pois estes são exigências, artigo 899, 789, que somente podem ser dispensadas mediante lei. A garantia existente em outro processo não presta ao preparo em feito diverso. Então, observe aí que é uma decisão de 2016, de um processo de 2016, mas o acórdão foi agora do dia 18 de 5 de 2007. O anterior, só voltando aqui, a data ficou ali embaixo, mas também é do mês 5 de 2017. Outra, recurso ordinário interposto pelo empregador, desertão configurada, só lendo o finalzinho, assim, se obrigatório efetuar o depósito recursal, ou fizer em valor inferior, também considerar deserto. Então, todas as decisões que eu peguei do nosso TRT, deste ano, consideraram recurso deserto. Ou falta do depósito, ou a diferença, tanto do depósito como das custas. As custas, em razão da instrução normativa número 39, ela começou a ser aceita. Não pagou a custas, ou pagou a menor, começou a ser aceita pelo tribunal. Mas o depósito recursal era certo que não. O que tem aí do novo CPC sobre o preparo? O artigo 932. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias para o recorrente, para que seja sanado o vício, ou complementar a documentação exigível. 1007. É o artigo pontual que trata da apelação. No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Parágrafo 2º. A insuficiência do valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará a deserção, se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. A dispensa ali do Ministério Público. Parágrafo 4º. O recorrente, que não comprovar no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro sobre pena de deserção. Então, destacar para vocês aqui no anterior, para segundo, a insuficiência. E o parágrafo 4º, se ele não fizer o recurso, o preparo. Parágrafo 5º. É vedada a complementação, se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa, do recolhimento realizado no parágrafo 4º. Ou seja, se ele não fez, ele terá que fazer em dobro, e aí não tem como fazer o valor errado. Tem que ser realmente o valor correto, em dobro, aí sim vai ser considerado a deserção, se ele fizer menor. Depois tem mais duas situações ali. Então, como é que fica a deserção, a partir de agora, no Tribunal Regional do Trabalho? Não temos ainda nenhuma decisão publicada com a nova OJ 140. Artigo 10, da Instrução Normativa nº 39. Aplica-se no processo do trabalho, as normas do parágrafo único do artigo 932 do CPC e parágrafos 1º ao 4º do 938 e do parágrafos 2º e 7º do artigo 1007, que foram esses que acabamos de observar, e eu repito eles ali. Parágrafo 2º, sobre a insuficiência, então, sendo insuficiente, o juiz vai intimar a parte para que faça, no prazo de cinco dias, esse depósito recursal e essas custas. Aqui não há menção, isso pode ocorrer até mesmo em primeiro grau, ou até mesmo no tribunal, no meu entendimento. E o parágrafo 7º, questão da guia, o equívoco no preenchimento da guia de custas, aqui não há menção do depósito recursal, não, desculpa, implicará a aplicação da pena de deserção. Sabemos que, na Justiça do Trabalho, então, o depósito recursal é na AGFIP e as custas na guia de recolhimento da União, na GRU ou GRU. Então, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo o relator na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de cinco dias. E nós tínhamos também este parágrafo único do artigo 10 da Justiça Normativa número 39. A insuficiência do valor do preparo do recurso no processo de trabalho para os efeitos do parágrafo segundo do 1007 do CPC concerne unicamente as custas processuais, não ao depósito recursal. Então, por isso que eu falei que já estava sendo admitido no Tribunal Regional do Trabalho a questão do recolhimento das custas insuficiente, mas depósito recursal não. No dia 17 do 4, o pleno do TST cancelou este parágrafo único do artigo 10 da Instrução Normativa número 39 e deu nova redação ao OJ 140. Então, vamos lá. Recapitulando, redação antiga. Ocorre deserção do recurso pelo recolhimento insuficiente das custas e do depósito recursal, ainda que a diferença em relação ao quanto devido seja ínfima, referente a centavos. Esta OJ 140 durou até o dia 25 do 4 de 2017. Recentemente, um mês. Então, qual é a nova redação dessa OJ? Em caso do recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se concedido prazo de cinco dias, previsto o parágrafo segundo do artigo 1007 do CPC de 2015, o recorrente não completar e comprovar o valor devido. Então, está aí o novo entendimento e, a partir de agora, o TRT certamente vai adotar este entendimento, intimando, então, a parte para que, no prazo de cinco dias, faça esse recolhimento se foi insuficiente. A questão da guia fica a GFIP e a questão sendo uma guia errada, há grande risco do tribunal considerar realmente deserto o recurso. Então, a maior polêmica realmente é o depósito recursal e das custas, que tem causado grande deserção na maior parte dos recursos e também tem outras situações aí que vamos ver. Causa madura, o 1013 do CPC, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. se o processo estiver em condições de julgamento, o tribunal deve decidir desde logo a matéria quando reformar a sentença fundada no artigo 485, decretar nulidade da sentença, constatar omissão no caso de um dos pedidos, no exame de um dos pedidos, decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Parágrafo quarto, quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Isso é muito interessante para o processo civil, porque o processo se volta para a vara civil ou qualquer outra vinculada ao CPC, nós sabemos a demora que vai ser para fazer algum ato, ouvir um depoimento, ouvir uma testemunha, uma prova técnica, seja lá o que for. Mas, no processo do trabalho, se o tribunal entende que o recurso deve voltar para a vara do trabalho para o depoimento de uma testemunha ou de uma produção de qualquer outra prova, nós sabemos da celeridade. É possível que na outra semana o processo já tenha retornado à vara, é possível que em duas, três semanas o juiz já tenha marcado o cumprimento deste ato e, rapidamente, em razão da celeridade, o processo voltaria ao tribunal apto para o julgamento do recurso. De qualquer forma, o TRT tem entendido sobre a aplicação e o julgamento quando a causa estiver madura. Uma jurisprudência do nosso tribunal, o princípio da causa madura, lides pendência, artigo 1013, parágrafo 3º 1, combinado com 4855, ambos do novo CPC. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Contudo, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando for afastada a lides pendência. É um julgamento agora recente do mês 4 de 2017. Tem mais uma aqui. Isso aqui não é em mente, eu peguei de um acordo. Do provimento parcial para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes com data de admissão post-tratar de causa madura para julgamento, artigo 1013, parágrafo 3º, não necessitando de prova, de outras provas, além dos que já constam nos autos, deixo de determinar o retorno dos autos à origem, analisando as controvérsias a seguir. então já tem forte entendimento do tribunal de uma lides pendência, de uma prescrição, de uma anualidade, de um vínculo de emprego e o relator entendendo que a causa já está madura, ele passa então a decidir o processo. O problema, por exemplo, do advogado que a partir dali ele só tem a chance de fazer recurso de revista. Se voltasse para a vara do trabalho, ele teria então a oportunidade de argumentar num recurso ordinário que nós sabemos que pode ser feito sim por simples petição, diferente de um recurso de revista do qual sem vai subir dois, três recursos de revista. Algumas controvérsias sobre a causa madura, alguns entendem que sendo matéria de fato deveria sim retornar, outros entendem que estando preenchido já toda a matéria de fato estando suficiente já poderia julgar, mas o certo que sendo matéria de direito o tribunal sim está considerando apto para julgamento sem retorno à vara do trabalho. Na prescrição também tinha ocorrido muito o julgamento e também quando afastada a prescrição e também questão do vínculo de emprego. Reconheceu o tribunal o vínculo de emprego já passa então a julgar todos os demais pedidos. se na instrução processual só ficou debatendo sobre a questão do vínculo de emprego e a pedido de horas extras por exemplo aí sim o relator no dia do julgamento acompanhando pelos demais desembargadores aí determinaria para a instrução processual de horas extras intervalos ou qualquer outra matéria de fato. No agravo regimental isso aí tem acontecido recente também entendimento do tribunal de aplicar o novo CPC no agravo regimental. Então os advogados fiquem atentos alertas para não tomar uma multa no agravo regimental. O 1021 contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado devendo para o seu processamento as regras do regimento interno do tribunal. Para primeiro na petição de agravo interno o recorrente impugnará especificamente. Parágrafo quarto quando o agravo interno for declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime indecisão fundamentada condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa. Então observamos advogados reiterando o agravo regimental e tomando a multa de 1 a 5%. Tem aqui uma decisão já aplicando essa multa também recente do ano de 2017 agravo regimental pedido de reconsideração e tempestividade apresentação do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal e diante do exposto não conheço do agravo regimental tratando-se de recurso manifestamente improcedente acolho a proposição formulada pelo ensino desembargador do trabalho doutor Roberto Guglionmeto e aplico a agravante a multa prevista no artigo 1021 do novo CPC. Ali embaixo está se não me engano foi 5%. Mais uma decisão da mesma forma pelo que foi o agravante condenado ao pagamento de multa fixada em 5% sobre o valor da causa ela não tem sido decisão unânime ainda aplicação da multa mas a maioria tem vencido e aí eu coloco ali os desembargadores que não votaram pela aplicação da multa e os que votaram pela aplicação da multa então muito cuidado muita responsabilidade do advogado de interpor o agravo regimental os honorários a justiça do trabalho aplica em parte em razão da súmula 219 que foi já reformulada pelo novo CPC e nós temos aqui no nosso tribunal uma súmula também do TRT mas só recapitulando a súmula 219 e eu vou direto ao ponto sobre a questão do percentual parágrafo o desculpa o item 5 da súmula em caso de assente judiciária sindical ou de substituição processual sindical decetuado contra a fazenda pública os honorários advocatistas são devidos entre um mínimo de 10 e 20% a redação anterior estipulava o percentual de 15% então agora já a súmula 219 do TST porém o TRT ainda está com a sua súmula 67 que tem a redação antiga da súmula 219 e a súmula 67 do TRT de Santa Catarina ainda está estipulando o percentual nunca superior a 15% já vi decisões agora recentes do nosso tribunal aplicando 20% de honorários então em breve esta súmula deve ter uma redação reformada para colocar também de mínimo 10 e máximo 20% também aplicação do novo CPC o tribunal editou a súmula 6 já foi publicada da penhora conta poupança até o limite legal para o pagamento de créditos trabalhistas impossibilidade nos termos do artigo 833 inciso 10 do CPC é absolutamente impenhorável até o limite de 40 salários mínimos a quantia depositada em caderneta de poupança foi publicado agora também em 2017 produção de provas no TRT não encontrei nenhuma decisão não vi ainda o tribunal fazer a produção de prova em segundo grau mas não há impedimento nenhum está na instrução normativa número 39 do TST essa possibilidade parágrafo primeiro constatada a ocorrência de vício sanável inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição intimadas as partes então as decisões que eu peguei elas são no sentido de baixar o processo para a vara do trabalho para que a vara do trabalho produza o ato só antes de encerrar na segunda-feira tivemos sessão do tribunal pleno no dia 22 e já tem também uma nova IUJ que aprovou a súmula 110 do tribunal regional do trabalho aplicando o novo CPC alienação fiduciária impossibilidade de penhora os bens gravados com alienação fiduciária não podem ser objeto de constrição judicial contudo são penhoráveis os direitos do devedor na forma do 83512 do CPC então deve ser publicada recentemente ontem à noite eu entrei esta súmula não foi publicada ainda ela deve ganhar o número de súmula 110 do TRT 12 então mais uma súmula do nosso tribunal mais o entendimento do nosso tribunal de aplicação do CPC conforme artigo 83512 as súmulas do tribunal que deve chegar neste mês a 113 súmulas é interessante que os advogados observem porque vai ser o entendimento do tribunal mesmo que o desembargador tenha entendimento contrário está se curvando ao entendimento da maioria e a maioria então edita essa súmula e o tribunal inteiro aplica a súmula do Tribunal Regional do Trabalho agradecer a oportunidade a disposição no meu e-mail caso tenha alguma dúvida algum questionamento obrigado mais uma vez e excelente trabalho nesta sexta-feira já encerrando a oportunidade do tribunal